Meu Deus, cachorro feita, tô destruído, mas hoje vai ser o dia de beleza desta garota da raça Shih Tzu. Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior Borja, eu sou tosador, criador da graduação Grumer de Valor, e hoje eu vou te guiar neste curso gratuito de banho e tosa. Vamos lá, primeiro passo para um bom banho e tosa, uma boa avaliação. Antes de qualquer coisa, quando você vai iniciar um trabalho, você precisa dar uma conferida na situação que o cão se encontra. Em alguns momentos ele pode ter algum ferimento, ele pode estar com algum tipo de lesão, às vezes a pelagem pode estar embaraçada, então tudo isso tem que ser visualizado previamente, de preferência junto com o dono, para que você avise ele, para que ele não te culpe de nada. Por isso trabalhem com o checklist ou façam uma boa avaliação pelo WhatsApp, pergunte tudo o que você puder. Logo na sequência a gente vai iniciar o processo de pré-banho, o que é isso? É o que antecede o banho. Então primeiro a gente vai resumir, a gente vai reduzir toda a pelagem do animal por um motivo extremamente importante, que é economia de cosmético e tempo. Então não compensa eu dar banho no cão peludo, sendo que eu vou cortar o pelo dele. Então sempre que você puder reduzir a pelagem, faça isso. Você pode fazer isso com uma máquina, como eu estou fazendo aqui, ou você pode utilizar uma tesoura, beleza? Agora em relação ao corte escolhido, a gente vai fazer uma tosa comercial para um cão da raça Shih Tzu, onde o dono quer reduzir o pelo, mas não quer que o cão fique com aquele aspecto esquelético. Então a gente vai trabalhar um rostinho asiático e as patas cilíndricas. O corpo estou reduzindo com um adaptador azulzinho de 16mm, se eu não me engano, com uma lâmina 30mm. A máquina que eu estou utilizando é uma máquina da ProPets, uma máquina sem fio, que eu particularmente tenho um carinho muito grande, porque ela me auxilia na minha rotina de diversas formas. Eu faço tosa, tosa higiênica, enfim, faço tudo com ela. E aí depois que eu faço isso, eu reduzo o máximo que eu puder com a tesoura. Eu venho com uma tesourinha velha que eu tenho aí, que é exatamente para fazer estas coisas. Então eu reduzi a orelha, vou reduzir a parte superior da cabeça, removendo mais ou menos a metade da pelagem que tem aí. Lembrando que se você for fazer um rostinho asiático, em alguns momentos a gente deixa a pelagem na parte superior da cabeça para amarrar laço, mas tem alguns clientes que não querem. Neste caso ela queria uma coisa bem curta, bem compacta, então eu vou resumir ao máximo. Então percebam que eu tesourei a pata, eu reduzi o pelo da cabeça para aí então ir ao banho. No banho a gente tem um problema, nesta fase o cão tem um problema muito sério de oleosidade excessiva nas orelhas. Ela desenvolve uma oleosidade bem grande na orelha e em alguns momentos a cliente também passa medicamento, então a gente precisa remover essa oleosidade. E a melhor forma de fazer isso é aplicar o cosmético puro na pelagem, diretamente na pelagem sem a interferência da água, porque isso faz com que o cosmético adeira, faça sua aderência, digamos assim, com maior eficiência para assim remover as partículas de gordura. O restante do corpo eu aplico shampoo diluído. Lembrando que o shampoo diluído é mais eficiente para você poder limpar. E como ele está mais líquido, eu aplico no cão seco também. Vou aplicando por camadas e depois que eu aplico no corpo todo, aí então eu venho enxaguando muito bem a pelagem e aplicando novamente. Lembrando, vou dar uma dica aqui muito boa para você, que inclusive me ajuda muito nos meus trabalhos. O shampoo, pessoal, por mais que ele tenha uma função de limpar muito bem a pelagem, ele tem ativos na sua composição. E se você aplica um shampoo, massageia muito bem, faz bastante espuma e aguarda um pequeno período de ação deste cosmético, você vai perceber um resultado muito mais eficiente, você vai conseguir desengordurar muito mais a pelagem. Então, sempre que você puder, aplica o shampoo de certa forma na pelagem um pouco mais suja, assim diluído, né? Deixa ele ter uma ação um pouco melhor. O shampoo puro no corpo todo, às vezes, pode não render muito bem. E segunda coisa, né? Faz a espuma e espera um tempinho de ação e logo na sequência enxágua. Você vai perceber que o resultado vai ficar incrível. Agora, a gente se aproxima da região da face e região da face é um dilema, né? Algumas pessoas têm medo, outras pessoas se sentem inseguras, mas o que acontece aqui? Estamos com um cachorro extremamente sujo, que está há muitos dias sem banho. Então, eu preciso limpar muito bem. Então, eu aplico o shampoo em toda a região da face, tomando devido cuidado para não ir produto em excesso na região dos olhos. Mas se porventura acontecer de ir, lembre-se que no momento de enxaguar, faça um enxágua com água em abundância para você remover todo o resíduo, porque resíduo de produto não é bacana. Vamos agora para a próxima aula. E não esqueça de entrar no nosso grupo, exclusivo no WhatsApp, para você receber mais conteúdos gratuitos como este.